Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? A NVIDIA falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ter a honra de trazer aqui um unboxing pra vocês da incrível RTX 3080 Ti. A NVIDIA me mandou ela antecipadamente, eu só posso agradecer por essa oportunidade. É uma placa incrível, que vai poder produzir conteúdo, vai poder fazer testes, e aí essa placa lá não vai ficar comigo, né? Mas é uma placa que eu com certeza vou poder usar bastante pra produzir um conteúdo incrível pra vocês. Isso aqui pra um PC gamer é o sonho, é o supra-sumo, é a grande monstruosidade que você pode colocar pra rodar tudo com o máximo de qualidade possível. Mano, não dá pra falar, 3080 já é um monstro no mercado, vocês estão ligados? E essa 3080 Ti é a evolução da 3080, né? O Ti, que eu até dei uma pesquisada, fui e falei, mas o que é o Ti? Eu não sabia o que era a Ti. Aí eu achei um pessoal falando que é Titanium, né? Que é Titanium, ou Technical Improvement. Então é uma maneira que a NVIDIA usou de mostrar que é uma placa, uma evolução, né? A 3080 é um monstro. Tem a 3090, que é incrível, né? Ela tem um preço bem mais alto. Eu sou apaixonado pela 3090, é uma placa, mano, surreal. Mas a 3080 é hoje a perfeição pra você que quer jogar por todos os critérios dela, além de ser uma potência absurda. O salto evolutivo da 2080, que já é uma placa excelente, que eu usei durante muito tempo, é muito grande. E quando sai um card novo, principalmente a NVIDIA, ela vem com uma política sempre de otimizar os recursos. Ou seja, elas saem com um preço melhor. Ah, Patife, mas os preços estão altíssimos. Sim, os preços estão altíssimos aqui no Brasil, por vários N fatores, entre o dólar totalmente desregulado, impostos desregulados, ou também o fato de que não tá tendo mercado por causa do mercado de criptomoedas, né? Eles tão pegando todas as placas, então tá faltando estoque. Mas a NVIDIA, sempre que ela vem com uma placa nova, é um... Nossa, nossa, esse momento aqui, pera, né? Vou ficar até inquietinho aqui pra vocês escutarem. Que isso aqui, meu irmão, olha isso, olha isso, olha. Oh yeah, minha nossa, que coisa mais linda. Tá, mas quais que são as vantagens, né, que eu tava falando pro mercado? Quando a NVIDIA lança um produto novo, né, é óbvio que é um produto premium, é elite. Nossa, o che... Nossa, o cheirinho, velho, até o cheiro dela é bom. É um produto premium, é um produto elite, é o que vira o top do mercado pra você que quer jogar no PC, ter uma 3080 Ti. Eu tô com o modelo Founders, eu tô gravando esse vídeo antes do anúncio oficial. Na verdade, isso aqui é tipo um projeto ultra secreto, ninguém sabe ainda o que vai acontecer. Só tem uns vazamentinhos na mídia, coisa pequena. Mas eu tô gravando isso aqui, eu vou começar a preparar as coisas antes do anúncio oficial. Então, eu não sei exatamente muitas informações técnicas, às vezes passaram um monte de relatório, números e tudo mais. Mas eu ainda não tenho muitas das respostas finais que a gente vai ter na apresentação juntos. De qualquer maneira, o que ela representa pro mercado, independente de como vai ser o lançamento dela nesse momento, é a evolução do mercado. Quando você tem uma placa dessa, nova saindo, você tem um novo top de linha. Então você tem algo que as pessoas vão querer ter o consumo. Como você automaticamente tem a redução dos preços dos modelos anteriores. E você tem mais placas dentro desse mercado, que como eu tava falando, agora está num momento complicado por conta principalmente das criptomoedas. Certo? Bom, a gente vai começar aqui a tirar... Nossa, até medo de mexer, né, velho? Porque isso aqui é a perfeição em forma de placa de vídeo. A gente tem aqui a proteçãozinha dela, eu já posso tirar porque daqui a pouco eu vou colocar. Inclusive fica a minha dica, pessoal, guardar essas proteçõezinhas. Porque qualquer hora que você precisar tirar isso aqui é muito bom. Beleza, a gente tem aí as entradinhas, né, pra ela entrar. Ela tá com um preço bom, ela tá robusta, é o mesmo visual, né, as melhorias delas são mais internas. A gente tem aqui todas as saídinhas que o foco obviamente não está pegando. Então deixa eu ajeitar ele aqui. A gente tem aí, como sempre, né, o HDMI e as DisplayPorts. Então a gente tem um HDMI e um, dois, três DisplayPorts. As DisplayPorts são as entradas que eu normalmente uso, mas as HDMIs, elas são fundamentais nas placas, principalmente por causa das placas de captura, né. Então é muito bom sempre ter HDMI também pra você ligar ao resto do PC. Certo? Mano, eu vou colocar aqui pra gente poder analisar e eu não tenho risco de encostar. Então eu recoloquei a borrachinha. É o mesmo formato, é o mesmo visual, né, só com a assinatura TI. É um modelo Founders, eu ainda não tenho informação se ela vai estar disponível no Brasil ou não. Mas o que a gente tem no Brasil são os modelos feitos pelas outras marcas, né, junto em cima desse modelo Founders aqui. Porque essa aqui, a Founders, ela é montada, ela é feita pela NVIDIA. Então esse é o modelo base. As outras placas, normalmente, elas vão se usar essa aqui. Elas vão ter visuais diferentes, vão ter algumas características um pouco diferentes. Mas é sempre esse o produto que é entregue. É um unboxing, né, no final das contas é bem simples. Apesar que deixa eu tirar daqui que tem coisa embaixo pra mostrar pra vocês. É um produto premium, é um produto que quem, né, vai atrás, tá ligado, o que vai ter. Qualidade, desempenho. Ter uma placa de última geração, obviamente, que é muito difícil. Mas quando você tem uma placa de última geração assim, você tem certeza que você vai rodar todos os jogos com a melhor qualidade possível. E é óbvio que eu foco muito em jogos, né, que é o meu maior objetivo. Mas vale dizer que a otimização de trabalho com as placas da NVIDIA... Eu não sei abrir isso aqui, eu tô com medo. A otimização de trabalho com as placas da NVIDIA hoje são muito boas, né. Tem uma função da NVIDIA que você consegue colocar, o NVIDIA Studio. Que são otimizações pra edição de vídeo, pra programas de render e tudo mais. Photoshop, o próprio Photoshop tem otimizações. Câmera, produção de conteúdo. Então, o trabalho também é necessário. Você tem uma peça, Chachi, na mão de vocês que é completa, sabe. Vocês têm na frente de vocês uma peça que vai fazer toda a função, tanto de diversão, né, como a gente sempre foca no jogo e tudo mais. Mas também a função trabalho é feita muito bem. A gente tem aqui o Guide Support, né, um guia de suporte. Tá em várias línguas. E a gente tem aqui do lado o Quick Start Guide. O guia de início rápido com todas as funções aí. Então, como você faz as instalaçõezinhas, o que vem na caixa e tudo mais, certo? Dentro do que vem, são modulares, né, os cabos que vêm agora. Então, você encaixa esses cabos aqui na sua placa-mãe e também na sua placa de vídeo. Você faz a instalaçãozinha deles. E essa caixinha aqui é esse charme, essa coisa linda. É, mano, é muito incrível. Não precisa vir mais nada, né? Você já sabe tudo que tem de potencial aqui nesse produto, mano, de qualidade máxima, né? Olha que coisa mais linda essa placa. É, olha isso. Olha isso. Mano, é muito incrível, né? Eu sei, eu sei, eu sei. Eu tenho que agradecer muito a NVIDIA por mais essa oportunidade. Eu fico muito feliz de estar podendo produzir isso aqui pra vocês. Dá muito medo até de manusear de tão incrível que é. Quero ligar logo no meu PC. Eu tive acesso a alguns drivers fechados, né? Então, eles também me disponibilizaram drivers especiais pra fazer a instalação dessa placa. Mas esse vídeo aqui também é muito importante pra mim porque eu queria saber o feedback de vocês aí. O que vocês gostariam de ver? Como eu falei, eu tô trazendo esse conteúdo antes do lançamento. Eu não sei como vai ser anunciado. Eu não sei muitas das informações que vão acontecer nos próximos dias. Vocês provavelmente já sabem que esse embargo cai um pouco depois dos anúncios. Mas eu fico muito feliz de trazer esse conteúdo pra vocês e ter essa possibilidade. Então, enquanto essa placa estiver comigo, vamos aproveitar e tirar todas as dúvidas de você que quer montar, às vezes, um PC com ela ou tem esse sonho ou quer saber como é. Então, a gente vai aproveitar todo esse período que eu estarei com a placa em mãos pra fazer isso. Fechou? Queridos, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. NVIDIA, muito obrigado pelo apoio. Eu vou deixar todos os links de suporte que você precisar aí no topo da descrição pra que você possa dar uma olhada. Hoje o vídeo é curtinho, é rapidinho, é só fazer o unboxing. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Fechou? Então, é isso. Muito obrigado. Um beijo do Patife. Até a próxima. É nóis e tchau.